Vim te falar qual é, pois é, a bachada santista é o paraíso das mulheres Tem loira, tem morena, até voiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do meu mal, meu razão, cheio do litoral Vim te falar qual é, pois é, a bachada santista é o paraíso das mulheres Tem loira, tem morena, até voiva se tu quiser Vai, vem, olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do meu mal, meu razão, cheio do litoral A bachada santista é foda, é fora do comum Pra quem pensou que a firma é fraca, olha nós de x1 Século XXI, onde as gafas batem o rumo É perdição, não se envolve em qualquer um no crime É de prazer no gente, é do do Porto Marina Onde a festa comete, nós acolhamos com as meninas Se envolve com a novinha que hoje pirou na minha Que se enlouquece, desce no gente, faz amiguinha e esse ano Com certeza um bom que vai tá recordando Se eu tô de fora de rede, as manhãs da grande chamando Se não der condição, se pergunta até de onde vem Manta nota de cem, fala que vai se dar bem, se enlouquece E até comenta, siga amor no chefe Se ela adora o citrão e fala que a noite promete Adorei sua resposta, por isso hoje a noite é nossa Vem me rolar de tocha, que eu sei que é o que você gosta Vim te falar qual é, pois é Na bachada santista, faraís ou das mulher Senhora tem mulher na terra, os vasos não quiser Vai lá no piso, vai falar se o bom está, legal Pra fora do normal, meu rasante no litoral Dá licença, eu sou brulhinho, vou chegar improvisado As bandida se amarram num rasante de portado Se o lançamento é da ronda, o longão só se é e bebe Já as bandida solteira embaixo, o nosso do goleiro Direto das casinhas, hoje esse é o ponte do ralo Tem forga na quebrada e hoje em braço é de N1 Vim te falar qual é, pois é Na bachada santista, o paraíso da mulher Tem mulher, tem mulher na terra, os vasos não quiser Quem olha o piso, vai falar se o bom está, legal Pra fora do normal, meu rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é Na bachada santista, o paraíso da mulher Tem mulher, tem mulher, tem mulher na terra, os vasos não quiser Quem olha o piso, vai falar se o bom está, legal Pra fora do normal, meu rasante no litoral Tentando mudar o significado da palavra chave Na infância, a distância topira Um pequenino crescendo, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar E consequentemente somos delinquentes Abrindo os lindos e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Puta ligado, ninguém quer ser o pior É o MC, lança, paquete, e o dono, eu tato, o presente E o Mano, é o fim da cidade, dá, que tira a dente Um tempo cedo, já vem te avisar É Bagdá, mas é a praia grande E se já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar o venceu a noite longe Vai ficar o venceu a noite longe Vai ficar o venceu a noite longe Vai ficar o venceu a noite E o estatuto tá demado, tá mandado, tá ligado É o MC, lança, moleque, tá treinado, mandando o palavreado Vai mandar devagar, rapidinho, vem acelerando Na conversa, comissão dos manos Tá irmão, o Leandro demorou, vem no beatbox Tá ligado que a batida na santista é só o slog E nós que a gente tá fechando, rimando, improvisado Chega aí, mano, Mel, solta o seu palavreado Vitorioso, vou seguindo o meu sonho adiante Vou rimando, se esforçando, eu vou cantando funk Muitos fracassos ocorrem Nós trazidos verdadeiros, bota a cara e os fracos se intimida Vivendo e aprendendo, isso é desse momento Sou menor batalhador, ganhando conhecimento Vários conflitos, eu penso e reflito Seguindo adiante, tenho fé em Jesus Cristo A vida me ensinou a lutar e nunca desistir Nem ganhar ou perder, mas procurar evoluir E pensa em lutar, mas não pensa em parar Porque o Senhor é a salvação e só é Ele pra nos guiar Liberdade pra todos os amigos, nos nada quebrada E nós só coisa funk pra toda rapaziada Tá ligado com o moleque é zica e mandando na improvisação Ó o Bruno fechado junto com o Mel, que caralho é o Simão Só uma nós que fecha a estratégia Pena minha mente, a vitória é minha meta O povo se orgulha e no ritmo do Bruninho Não é nada preparado, pesadaço, pesadinho Tão louco que é, dozi né, dozi é um caixão Aí o Bruno chega mesmo e manda stuff por fora Ô ó ó ou, o ou O dono está fechado, ô ô Com o Rio Baixa de São Paulo Graças ao meu talento Lançamos a BMW Ex Ke into da balada, ela sonha e tá do meu lado Comendo que o grosinho e o lanche Marcelo em Mande a pesada, eu tô fechado Com o Rio Baixa de São Paulo E é nós que puxa o bonde contra os velhos recalcados Partindo pra balada sem nenhum real no gosto Deixamos camarão, vem da boca no computador E dentro da balada ela só entra do meu lado Comentou que o Gruninho e o Melqui mandam pesado E esses moleque é foda e logo mais tá milionário Eles me dão uma chance, eu agarrei logo o caso Ontem achei ele no Facebook, tinha cinco mil amigos Pra não perder a chance, hoje ele eu tô seguindo E tudo que ele posta, eu curto e até comento Deixei um comentário, você é o melhor que tá tendo A vetração pode ser o ritmo, tá envolvente Não é os frotações, é o dia a dia da gente, eu tô fechado Com o Rio Baixa de São Paulo, graças ao meu talento Lançamos a BMW, dentro da balada ela só entra do meu lado Comentou que o Gruninho e o Melqui mandam pesado E eu tô fechado Com o Rio Baixa de São Paulo, graças ao meu talento Lançamos a BMW, dentro da balada ela bem me dá Com o Rio Bom... Com o Rio Baixa de São Paulo, graças ao meu talento Com o Rio Baixo de São Paulo, engrava o meu talento Tá ligado que é nós E na rima, tá ligado o moleque que manda É o MC Mel que junto comando o Renan de Cônia É o Lama e o Silombro, o Ninho e o Mano Leandro E o Mano Xeno tá aqui na gravação filmando Tamo aqui, onda a gama do Lom Fazendo uma zima, mandando de coração Se expressando tudo ao som, no tamborzão Subconsciente, é o moleque envolvente A cidade de Tiradentes É o que manda, muito bom de amar quando é o teu pão Cria das casinhas, chegando o MC Lom Tá ligado, camisa 10 por 10, aqui do lado Tá ligado, já tamo bolado Tô pensado, afinal, escasseado, rachichado Eu tô aqui, profissão de montar as palavras De encaixar, sou MC É desse jeito mesmo, nós tá dedicado É o moleque, liga, que chega no improvisado E desde o menor, nós bota, porque só Nós bota a cara, sabe atirar, sabe cantar Sabe roubar, sabe ficar Irmão, o nosso canto, sem tirar de ninguém Tá ligado, eu só quero contar os pacotes que a gente tem Assim nós de contém, nós vamos além Moleque louco, acelera a mil e cem De vencer de bem, ou de cinto é Na praia de bandidos, menor de dor também Se deu 4 e 20, dá licença, eu vou dar um trago Meu beck tá queimando, desde o meu dia Tem bar e funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vago, louco é várias mina No camarote, ele se eu não tá enjoado Só de drink importado, que nós trouxe da Argentina Lembrei de um baile, que eu colei de arca preto Com as gata de respeito, que nunca morou no guerril Tu se emprestou, pensou que ela é patrocinha A top de linha, que hoje virou na minha Mas se deu 4 e 20, dá licença, eu vou dar um trago Meu beck tá queimando, desde o meu dia Tem bar e funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vago, tudo é varazinha No camarote, os moleque tá enjoado Só de drink importado, que nós trouxe da Argentina Lembrei de um baile, que eu colei de arca preto Com as gata de respeito, que nunca morou no guerril Tu se emprestou, pensou que ela é patrocinha A top de linha, que hoje virou na minha Mas se deu 4 e 20, dá licença, eu vou dar um trago Meu beck tá queimando, desde o meu dia Tem bar e funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vago, tudo é varazinha 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 Meu família, tamo junto Família 013 É nóis Salve Ticonha Meu salve 013 Filho louco